Você nunca teve vontade de entender o mundo do Dota 2? Nunca ficou curioso pra saber por que as coisas são como são? Não. Pois então, meu caro amigo, essa curiosidade me moveu e eu tô aqui hoje pra vocês entenderem como começou o universo do Dota 2. Calma, depois de muito tempo, eu sou Mariana Gramacho e esse é o Nerdista! Eu vou chorar! Quando eu quis trazer esse vídeo, eu comecei com a ideia de trazer muito a história do Arqueo Arden, que é um herói que tá muito ligado com o início do mundo do Dota 2. Na verdade, tudo começa basicamente por culpa do Arqueo Arden. Mas pesquisando muito mais a fundo, eu vi que é muito melhor eu fazer uma história sobre o começo do Dota 2 no modo geral. É claro que algumas coisas podem estar diferentes do anime que foi lançado recentemente, mas eu vou falar aqui pra vocês tudo que eu pesquisei, pra vocês entenderem um pouco mais, até alguns spoilers, do que acontece dentro do anime. Então, vamos lá! Senta que lá vem a história! Antes de tudo, era... Tudo era mato! Era tudo mato! Não existia nada, gente! Não existia nada! Antes do início dos tempos, existia uma mente primordial. Ela era vasta, impressionante, e ela era só ela. Isso tudo bastava. Mas, dado um certo tempo, existia uma espécie de Big Bang que fez com que essa mente primordial se dividisse em vários fragmentos. Os dois maiores fragmentos dessa mente foram o Radiantol e o Diretol. E esses dois fragmentos, eles eram opostos, né? Enquanto o Radiantol, ele era... Ou o Radiant, né? Que a gente conhece como o lado Radiant. Ele era muito mais bondoso, vivaz, muito mais cheio de vida. O Diretol, ele era muito mais sombrio, nervoso, muito mais voltado ali pro lado mais sombrio, mais maligno da coisa. E aí, eles ficavam numa guerra sem fim, porque é opostos, né? Vão bater de frente, eles vão continuar ali brigando eternamente. Até que um terceiro fragmento, que é o Zed, que também é o Ark Warden, resolveu falar assim... Não, vamos parar com essa briga toda, vamos mudar as mãos e vamos ficar juntos. Então, ele uniu esses dois fragmentos dentro de uma espécie de lua, que é o que a gente chama de Mad Moon, que é a lua louca. E ele simplesmente soltou essa lua louca no universo. Mas ele sempre ali ficou observando pra ver se tinha alguma coisa errada, se alguma coisa ia sair do controle. Essa história da lua louca, ou também lua insana, ela foi representada muito bem num dos Arcrônicos do Dota 2. Quando o mundo ainda estava em formação, ele capturou um companheiro misterioso. Uma esfera cristalina que passou a ser conhecida como a lua insana. Esse pequeno orbe brilhava violentamente, uma lembrança do conflito dos céus, tão brilhante quanto a luz do sol. Mas a lua insana não era uma rocha inerte, era na verdade uma prisão, onde duas inteligências ancestrais, em guerra, tinham sido capturadas e exiladas durante éons. Depois dos vastos primordiais, numa forma ainda eternamente pelo infinito. E assim foi. E assim foi. Essa lua insana, ela acabou sendo atraída pela gravidade do planetinha lá que gira a história do mundo do Dota 2. E agora eu vou contar pra vocês o que aconteceu. Porque você acha que acabou? Não acabou não, velho. Não, Deus! Sabe o que aconteceu? Essa lua, obviamente que os dois estavam ali juntos dentro da lua insana, brigando eternamente. E uma hora o trem ia pipocar e explodir. Já avisei que vai dar merda isso. E obviamente esse negócio um dia pipocou, né? Porque o Zed acabou se enfraquecendo, ficando mais fraco, o poder dele foi ficando mais fraco, ele não tava conseguindo segurar o embate das duas forças. E aí a Mad Moon, ela explodiu e caíram alguns fragmentos dessa lua insana dentro do universo do mundo do Dota 2, né? Esses fragmentos, eles acabaram se juntando à vegetação, aos espaços ali do universo. E a galera que morava ali achou aquilo muito estranho, mas começou a tratar aquilo como se fosse uma divindade. Os fragmentos que ficavam perto das aldeias, das vilas, eram tratados como se fossem divindades mesmo. Uma galera se juntava em volta pra orar, pra pedir força, pra pedir dinheiro, sabedoria e saúde. Essas coisas todas, né? Porque, claro, o negócio que vem do céu, é lógico que a gente vai achar que brilha, né? Eu ia falar uma merda muito grande, mas eu não vou falar porque eu já tô esperta. Eu ia falar do c... Mas eu vou ficar quieta, eu vou ficar quieta, eu não vou me meter. O Fernando não vai colocar isso no vídeo, porque senão eu vou ficar... Eu tô fudida. Na merda, na merda, na merda. Mas é claro que um poder de tamanha magnitude não ia passar despercebido. Depois da explosão da Mad Moon, as coisas conseguiram se regenerar, as civilizações conseguiram se restabelecer, a Terra conseguiu se regenerar também. E tudo acabou, essa história, essa explosão, acabou virando só mais uma lenda folclórica. No anime do Dota 2, em vários momentos, assim, quando eles mostram imagens da lua, vocês podem ver que ela tá partida, que ela tá quebrada, que ela explodiu realmente. Mas como a alegria de pop dura pouco, é claro que esse poder também tem o seu lado negativo. Então, por exemplo, os dois fragmentos, eles tinham a capacidade de influenciar diretamente nas condutas e na Terra ao redor, em tudo ao redor. Porque quanto mais próximo você tava deles, mais eles te davam energia cinética, mana, proteção, ressurreição. Algo que lembra muito o quê? A base que a gente tem no Dota 2, né? Porque quando a gente volta pra base, a gente regenera. Quando a gente nasce, a gente nasce na base. Então, você ganha armadura quando você tá perto das torres ou quando você tá perto da base. Chris também teve o seu lado negativo. Por quê? Porque ao mesmo tempo que dava todos esses benefícios, ele também trouxe os malefícios, que era a questão do quê? De influenciar diretamente em como as pessoas agiam. E como a Terra agia, e como em tudo ao redor agia. É só você perceber até no próprio mapa do Dota 2, e eu acho que até o anime mostra isso em alguns momentos, quando você tá perto do lado Radiant, é tudo muito verde, os bichinhos verboletas, é tudo muito colorido, muito bonito, muito vivo. Já no lado Diary, é muito macabro, é escuro, é sombrio, as plantas estão mortas, os bichos estão mortos. Até os bichos são mais associados com aqueles bichos que a gente acha feio. Tipo, sintopéia, aranhas. Tudo isso você não vê tanto no lado Radiant, mas você vê bastante no lado Diary. Isso afetou não só a vegetação, mas afetou também as pessoas. As pessoas que moravam perto do lado Diary, eles acabavam ficando muito mais nervosos, muito mais sombrios, muito mais tristes. Enquanto você tava no lado Radiant, você ficava o quê? Benevolente e tal. Eu fiz um vídeo sobre isso, falando sobre meu outro canal, Joga Que Sabe, que fala sobre os dois ladrões que vão pegar o... A Demoede, no Rocham. É que era o Suthill e o Kurt. Vocês podem ver? O Suthill e o Kurt. Kurt, acho que eu falei certo. Eles... Suthill. É. Suthill. O link vai estar aqui! Não vai. Não vai. No anime do Dota, também tem um momento que a Miranda se aproxima do lado Diary, eu acho que tá até nevando, é uma cena que tá nevando, eu nunca vou esquecer, que ela começa a se perder, o olho dela fica vermelho, ela começa a se perder e começa a agir, e ela entra em contato direto com o Creep. Ó! Minha Miranda não... Ela não é desse tipo, não. Você tá falando que quem usa maconha não é... Não, mas é porque ela tava perdida, eu deixo desse eu desenvolver, ela tava perdida, entrando ali com... Maconha é a porta de entrada. Não. Pra perdição. Não. Ih, rapaz. E é claro que com o tempo, né, com o desenvolvimento dessas civilizações ao redor dessas forças, é claro que começar a ter o quê? A ter briga, a ter desavença. Por quê? Porque são forças que são opostas e eles vão continuar brigando entre si, mesmo que não sejam eles diretamente, como eles têm o poder de manipulação, eles vão... Eles vão... Eu tô falando muito, né? Que é? Que é? Ele tá do lado do Raid, gente, tá vendo? É que é... Show do intervalo! E é por isso que a grande missão dentro do jogo do Dota 2 é você destruir o cristal adversário. E é por isso que eu também acho que os dois... Quando a gente tá jogando, os dois lados fazem parte de um mesmo lado, porque todo mundo ele tá sendo manipulado. E tem até um vídeo do Action Slash, que ele fala assim, que todo jogo do Dota 2 faz parte do canon da história do Dota, porque os ancestrais eles ficam vivendo ali num loop infinito pra poder brigar entre si. Esse foi um breve resumo, assim, muito resumido. Essa pauta aqui tá feita desde 2019, o anime foi lançado depois, então por isso que essa aqui é a história que é contada dentro de todas as informações que ocorri do universo Dota 2. A Netflix fez uma adaptação que provavelmente teve, vão ter algumas mudanças, ou eles vão... Que apanhou, Fê, parquei, que é muito melhor! Ah, isso eu... Nossa, eu tenho que comparar, desculpa. Mas é isso, assim. Se você curtiu esse vídeo, clique em gostei aqui embaixo, e não se esqueça de se inscrever no canal pra não perder nenhum vídeo. Se você quer ver esse e outros vídeos do Nerdista, tá tudo aqui nessa tela maravilhosa, ou aqui do lado. E se você gosta de HQs, animes, mangás, tem sempre a Mandrake Comic Shopping. Eles ficam aqui na Galeria Pátio do Lago, em frente à Vaca Brava, perto do Goiânia Shopping. E se você não é de Goiânia, eles entregam pra todo o Brasil. E é isso, ó... Ó... Eu tenho uma fofoga pra contar. Calma aí, que depois eu conto. Agora, senão vai pro vídeo. É, não pode não. Não pode não, senão eu não tô no processo. É, não pode não, senão eu não tô no processo. O que é isso?